Ah é né, você não aguenta isso não. Achei que trouxe o vídeo aqui né, porque... Moça! Tá feito aqui ó, plau! É duas mortes. Vai, vai, vai. E aí, galeras e galeros! Yes, bro! Hoje galera, eu vou entrar no mundo das meninas e vou tentar descobrir o que vocês usam, o que vocês fazem. Várias coisas que provavelmente eu e 80% dos homens que estão assistindo não faz a mínima ideia. Hoje você vai ver o tanto de coisa que uma mulher precisa, o tanto de coisa que uma mulher usa, o tanto de coisa que uma mulher gosta. Vocês não fazem nem ideia. Mas eu sei que é muita coisa. Você deve ter uma máquina que deve limpar o dedo assim ó. Você coloca o dedo lá e já sai um dedo lindo, limpo. Você fala, meu Deus, esse aqui é meu dedo mesmo? Tem quase isso, as mulheres sabem. E é isso que eu e vocês vamos ver aqui hoje. E o vídeo vai ser basicamente o quê? As duas pegaram fotos de coisas de mulheres, que eu não faço a mínima ideia de quais são. E elas vão me mostrar aqui pelo celular e pra vocês já tá aparecendo aí na tela em algum lugar. E eu vou tentar adivinhar o que é, pra que serve essas coisas. Determinante é jeca? É jeca? Não, porque real é muita coisa, eu não sei. Mas eu também tenho um pouco de conhecimento desse lado. Pra quem já namorou, conhece um pouquinho. Tipo, eu sei fazer chapinha, eu sei pintar uma unha, eu sei um unho. Então eu já tô bem treinado nesse meio aí. Estou ansioso, eu sei que vocês também estão. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. Segue também a gente no Instagram, que tá aí no link da descrição. O que é mais por dentro da nossa vida, que você vai amar, porque aqui em casa é isso aqui. Em casa é loucura, cheia de dedo, é tudo aqui. Então é muito louco. Então depois de você já ter feito tudo isso, e depois de ter se assustado com a Lorena de Bucket. Vamos agora começar a mostrar as fotos e... Parece que ela acabou de roubar ovo na fazendinha dos seus erros. Será que eu vou te fazer daqui ou eu sou a doida? Porque... Nossa! O bandier! Aí saiu o bandier. Mostre a primeira imagem e eu vou tentar descobrir. Começa pra um fácil. Assim, eu não sei o nome de todas as coisas, mas eu posso saber pra que elas servem. E se eu ganhar muitos pontos, vocês vão cheirar meu Deus. Valendo! Primeira imagem é essa aí. Ah tá, isso aqui é o gordo de dor. Não, é o gordo de dor? Gordo de dor, isso aí, né? É, o gordo de dor lá. Ele passa no olho aqui, né? Não, tadinho. Por que não? Ele faz o quê? Isso aí chama rímel. Quem? Rímel! Parece que eu tô falando pra alguém. Alguém sem graça, fala rímel! Rímel! E aí, meu? Ah, não, não! Ah, aquele traguém que passa no olho também, né? É. Ah, passa nos cílios. Então, droga, primeiro eu errei. Então, cheiro só do meu dedo. Ah, é isso então. Opa, hein? Agora eu me inspirei aqui, hein? Então, vamos lá, para a próxima. Ah lá, esse é a dor. É, a dor. Faz pra que serve. Tem que falar pra que serve. É, eu acho que é o traguém que passa no olho aqui mesmo, aqui. No cantinho dos olhos. E quem tá vendo os seus olhos? Aquele traguém que passa aqui no cantinho dos olhos, assim, ó. Gatinho. Falinho de gato, é. Fábio gatinho. Ó, o último avante é isso aqui, né? Fábio gatinho. O que é isso? Nem eu sei. Ela tá me tronando. Ela ficou com um aparelho aleatório. Que você vai ter... Isso com a brisa aí. A brisa aqui é pra limpar a bunda de macaco. Porque ela tá falando de mim que é de mulher. É coisa que faz embaixo do sovaco. É desodorante. Não. Não. Isso aí não é só de mulher. Nossa, não faço a mínima ideia do que seja isso. Posso falar? É, pode. É um hidratante labial. Que? Essa partezinha branca, você passa na boca. Mas não chama batom isso? Tá vendo, eu falei, gente. Tem coisa que mulher tem que é incompreensível. Esse aqui, tipo assim, ele é pequenininho, sabe? Ah, na porta aparecendo que é... É, então. Realmente rola a longezinha. Rolou a longezinha, você passa na sovaco. É. Ah, esse vocês têm. Eu não sei o nome, mas é esfoliante, que fala. Passa um sabãozinho na cara e vai esfregando ele assim que ele vai tremer. Ah, não sabe porque é respeito. Exato, porque esse daqui, se alguém tiver tripofobia, já morre na hora. Com esse monte de buraquinho aqui, assim, que tem ali, ó. O que é tripofobia? É pessoa que tem medo de furinhos, de vários furinhos, de... Tem agonia de furinhos. Eu tenho tripofobia? Isso, tem lindofobia, que você tem medo de pessoas lindas. Cuidado, Mizinha. Não me olhe, senão você vai ter medo. Ai, podia. Ah, não, não sei. Por quê? Exploi, exploi. Uma coxinha. Hum, delícia. Coxinha de frango. É. Pera, não, isso aqui, eu já vi daqui em algum lugar, doido. Fala o nome primeiro, eu vou ir pra que serve. Não, mas eu não sei o nome. Eu posso, talvez, saber pra que serve. Isso daqui é de maquiagem, aqueles pompons que você mora na maquiagem e faz assim, não é? Não é? Você chama, chama esponja. Esponja? Ah, porque é que... Não, eu tô achando que ele tá usando muita maquiagem. Não, é... É igual... Espírito, espírito. É igual eu falei pra vocês, eu já conheci um pouco de coisa de mulher, e também tenho duas irmãs aqui em casa, né, doido? Esse aqui eu também tenho, então. É, e também porque ele passa... Mentira, mentira. É Bob, isso daqui chama? Bob? Bob? É, fala esponja. Nossa. Ah, que legal. Genial. As vezes eu me pergunto por que, sabe? Só queria saber por que. Que se passa na cabeça do Mãe Dier? De novo, espírito! Todos que ela me mostrou, você também conhece, Lorena? Não, isso aqui eu acho que não segue. Se ela não conhece, eu então... Gente... É um cotonete. Puts. Esprega o pé, mas suavezinho, assim? É um secador improvisado? Uma dica? Ah. É pra... Pra... Pro rosto. Você ia te lavar rosto? Você falou já a palavra... Ah, e esfoliante? Ah. Eu te queria acertar, mas é com isso. Isso? É escovinha. Ah, 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 ah. Não, não, eu vi o nome ali, gente. É massageador, não é? É uma esfolinha de limpeza facial massageador. E pra que serve tu essas coisas aí? Pra pele ficar bonita. E você usa alguma coisa? Não. Não, porque usa natural. Ah, eu tô pelo menos não usando nada aí, porque olha, tá a festação ali. Porém, tá uma foda. Ah, é, agora é isso aqui, ó. Eu não tenho mais. Eu rapei com um pedagocinho, ó. Ah, é? Coitinho. Uh, que dor! Pera, isso é base? É base de rosto? Mano, você acertou? É base. Gente, eu acho que podia estar usando coisas de menino escondido. Não. Mas assim, ó, quanto você acha que isso aí custa? Eu pagaria 2,50. Tá bom. E a cada pele? 190 reais. Quê? Sabe quantos lanches dá pra comprar com isso? Pra que ficar com a pele boa, gente? Tipo assim, que esse preço desse daí é esse preço, entendeu? Quando eu vi nem eu acreditei. Que é Mac, né, gente? Mac e Lanche Feliz. Que que é isso, meu pai amado? É aqueles controles de videogame Wii que você brinca assim, ó. Tchim, tchim, tchim. Nossa, gente. Sério isso aqui é a coisa de mulher mesmo? É o que eu quero comprar. Quer dizer, é perfeito. Barabé. Eu posso falar, tipo assim, ou o nome, eu posso falar pra que serve. Mas é que eu sei não os dois. Eu vou te falar o nome. Corretivo. Corretivo é coisa de escola. Que você passa no caderno pra apagar a caneta. Isso, né? Então agora, tipo, esse é o espaço. Hum, não faz na cara pra apagar a feiura. Por isso ela quer tanto assim. Ah! Agora eu entendi. Galera, vai deixar nos comentários aí qual tá sendo o seu número. Mais acertando ou mais errando? Porque eu tô mais errando aqui. Corretivo serve pra passar no olho. Não precisa ir, porque o bote tá feito. Amigo. É verdade. Mas eu sempre conheci pouco a capim-pim. Tive uma ideia de vídeo. O Bantia pode entrar a descobrir o preço das coisas de mulher. Legal também. Se eles quiserem, faço pra vocês, gente. Então vai, próximo objeto. Teve coisas que eu achei que era impossível já. Esse aí é mais impossível ainda? Impossível. Então vai. Ah! Não sei. Para com isso, meu. Que isso aí, gente? Para, ô, você é louca. Ah, tá. Esse aqui eu sei, porque isso aqui também é comprado. É um... Rapador. Um aparador. Um cortador de grama. Que corta as coisas. Rapador. Depelador, isso. Mas é isso aí mesmo, não é? É. Há, acertei, maravilhinhas. Olha o que? Depelador elétrico. Gente, eu vi o preço aqui, não vou falar pra vocês, porque vai ir no próximo vídeo. Mas PQP. O que é isso, gente? Ah, pum! Agora é esse. Um sapato. Não. Aqui vai ter um pé assim, né? É, totalmente. É, tipo assim. Nossa, gente. É muito caro esse. Quando falei. É um perfume? Sim, mas... Perfume de bunda? Eu sou do Diego. Eu não posso perguntar. Fica com o copo cheiroso, gente. Ô, louco. Não, mas eu não sei. É um tipo de perfume? O que que é? É um perfume para alguma coisa... É, alguma coisa do corpo. Subaco? Alguma coisa do corpo. Pescoço? Cabelo? Cabelo? Ah, cabelo. Acertei. Sozinho, viu, gente? Não precisa de ajuda aqui, viu? Não, imagina. Mas eu tô assim, ó. Cabelo. Caramba, não. Tá bom. Tá bom de produto já. Ah, não, não. Só mais um. Mais um. Nossa, é ferro, gente. O último. O último, então vai. Esse aqui eu quero... Esse aqui. Ah, a menzinha. A menzinha me subestimou, galeras e galeras. Porque eu sei o que é isso. É... Eu não sei o nome, mas é tipo um alongador de cílios. Que você pega, assim, né? Mano! Não é? Não era pra você achar que era um bagulho de, sei lá, alicate? É, parece uma espátula de fita U. Mas eu tenho certeza que não é isso, né? Isso é uma coisa na cara. Acho que eu não conseguiria usar, porque parece que vai girar a hora fora. É, eu nem sei isso aqui, porque meus cílios já é grande de natureza. Então, eu não sei o que é mesmo. Mas tá bom, então. Já chega de produtos aqui por hoje. Eu não sei a soma. Eu vou saber só depois que eu editar o vídeo, mas vocês viram aí. Mas tá super bem. É, então. Eu não me errei muita coisa. Porque como eu falei já, gente, eu já tenho já um lado aqui feminino. Mentira, mentira. Isso é, espárias e me zoaram. Mas é porque eu conheço realmente. Tem minhas irmãs aqui, eu vejo às vezes na internet. Algumas coisas eu realmente conhecia, mas outras coisas eu realmente não conhecia, mano. Porque olha, mulher é complicada, hein? Isso, você sabe o que é? É... Você não souber também. Lifetinho. Gente, eu confesso que eu uso daqui de vez em quando, porque a boca fica mó vermelhinha, mano. Fica mó bonitinho. E não é um batom, então... E se vocês quiserem que eu acerto o preço das coisas que ela me mostrou, outras coisas também, comente aí embaixo. Igual vários vídeos que a gente tá trazendo pra vocês já, sem parar, um vídeo atrás do outro. E é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu like, segue a gente bem no Instagram. Ativa o sininho do canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E se inscreve se você não é inscrito. E vocês querem uma dica? Tão valendo, que é saudável, que você não vai pra morrer. E você tem aquele negocinho de sírios e quando você colocar assim, você vai ver seu olho no fora. Eu não sei que é lógico. E tchau! Tchau, Maria! E tchau, Maria! Tchau, Maria! Tchau, Maria!